E aí galerinha do YouTube como vocês estão? Pois é galera, hoje vamos estar aprendendo aqui a como tirar, na verdade vamos estar aprendendo a como deixar o seu navegador desse jeito aqui ó, entendeu? Um site que vocês mais gostam, entendeu? Como o Google ou o Facebook, né? Onde tem o próprio YouTube gente, é muito legal, é muito simples galera, vocês só precisam baixar essa extensão aqui olha, não precisa de mais nada galera, é simples assim, essa extensão aqui ó, ela chama Stiles, vamos procurar aqui então, Stiles, vamos ver. Stiles, 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 vocês vão na lojinha da Google Store, entendeu? Ó, vocês só, esse Stiles aqui ele é melhor, eu acho que ele funciona mais nesse aqui, mas tem os navegadores também funcionam eu acho. Aí galera, vocês vão fazer o que? Vocês vão seguir adicionar, o meu já tá adicionado já, vocês vão adicionar, entendeu? Então vocês adicionando e tal, aí é simples galera, é muito pequenininho, na mesma hora que você adiciona ele já funciona, entendeu? Não precisa de ficar enrolando, que negócio de instalação, pedindo pra instalar, não, é uma coisa muito simples, entendeu? Aí eu queria mostrar isso pra vocês hoje galera, mostraria que vocês fossem na minha página lá no YouTube, E dar essa uma conferida galera, dar essa uma curtida, porque ajuda, né? O seu curtir, o seu comentar, esse ato, o seu ajuda de nós, nos ajuda a crescer mais, né? E tô precisando também de umas opiniões suas, pra saber quais vão ser os próximos meus vídeos. Porque eu tô sem essa opinião, sabe? Vocês não dão muita opinião, entendeu? Então é preciso dessa opinião de vocês, tá bom? Qualquer coisa é só vocês pedirem aí nos comentários, que vamos estar aqui em Daniel. Falou aí galerão, obrigado! Ih, esqueci de rolar.